Salvíceras, salvíceras, louçanias de linguagem, as mais belas expressões da língua portuguesa. Próxima palavra, transido. Transido. Transido é aquilo que é dominado por certo sentimento ou sensação de medo, tristeza, frio, etc. A pessoa fica embasbacada, ela fica transida, ela fica meio assim, congelada, ela fica entorpecida, ela fica naquele estado de, sem saber o que fazer, paralisada. Por exemplo, a criança gemia transida de dor. Então ela ficava ali, a criança, transida de dor, ou seja, dominada pela dor. Como se estivesse alheia a qualquer outro sentimento e a qualquer outra informação externa. Outro exemplo, fiquei transido quando vi seu lindo rosto pela primeira vez. Fiquei, como eu falei, fiquei embasbacado, namorado, sabe? Fiquei, a pessoa namorada, aquele amor à primeira vista, geralmente ela fica transida pelo senho, pelo semblante da pessoa que ela vê naquele momento. Transido também pode significar que revela pavor, pânico, assustado, apavorado. Então transido é aquela pessoa, quando a pessoa fica assustada, né? A pessoa transida é uma pessoa que está apavorada, ou em pânico. Muito bem. Também pode significar, ou podia antigamente significar, que já deixou de ser passado, ou seja, trans mais ido. Trans, radical, trans, ou seja, palavra que indica movimento, mas ido, ou seja, já foi, já passou, transido. Então significava isso, que já deixou de ser passado. Então tempo transido, é aquele tempo que já não é mais, que já transcorreu. Tempo transcorrido, é o tempo transido. É mal transido, mal que já passou, que já não é mais, que já aconteceu. Então, muito bem. Vamos a algumas palavras sinônimas para a palavra transido. Apavorado, aterrado, despavorido, horrorizado, passado, no sentido de estou passado, estou chocado, espavorido, exasperado, pávido, pávido também. Vamos a nossa última palavra, esbandulhar. Esbandulhar, é a mesma coisa que esbandalhar. Reduzir a bandalhos, a trapos. Então esbandulhar é reduzir alguma coisa ou alguém a trapos. Então eu pego você, meto-lhe a porrada e esbandulho-o. Esbandulho a sua cara. Eu meto tanta porrada na sua cara, que a sua cara vira trapo. Ou então eu digo assim, revirou o armário em busca das notas de cem reais, de tal modo que o mesmo ficou esbandulhado, não obstante nada encontrou de dinheiro. Ou seja, o armário ficou totalmente esbandulhado, ficou totalmente esbandalhado, ficou totalmente reduzido a bandalhos, a trapos. Um mendigo esbandalhado, um mendigo esbandulhado, é um mendigo reduzido a trapos, é uma múmia, por exemplo. Então, reduzir a pedaços, despedaçar, destruir, pôr-se em fuga, aí já é uma outra acepção. Então, debandar, esbandulhei para os lados do Meyer, pus-me em fuga, debandei, esbandulhei, quando ouvi a sirene da polícia, tornar-se corrompido ou pervertido. Então, nossos políticos são todos esbandalhados, quase sem exceção. São todos esbandulhados, quase sem exceção. Por quê? Porque eles tornaram-se todos, quase todos, corrompidos ou pervertidos. Exemplar, mais alguns exemplos. Ou seja, aquela frase da Bíblia, aquele costume de rasgar as vestes, quando um patriarca, um profeta, enfim, um homem se deparava com alguma coisa eticamente feia ou vergonhosa que sujava o seu nome ou o nome de sua família, aquela prática de rasgar as vestes, de fazer assim e rasgar as vestes, meio que deixava as vestes, essas mesmas vestes, esbandulhadas, ou seja, reduzidas a trapos. Ele não podia mais, aquele homem, reutilizar aquelas vestes, pois elas ficaram no estado de esbandulhamento. Elas foram esbandalhadas, esbandulhadas. Outro exemplo. Olhou para a esquina e viu a chegada da polícia. Aí esbandalhou para 7 de setembro. Ou seja, olhou para a esquina e viu que podia receber um flagrante ou ser preso porque acabaram de assaltar a velhinha. Então ele esbandalhou para 7 de setembro, ou seja, para a rua 7 de setembro, aqui no centro do Rio de Janeiro. Outro exemplo. Ai de nós com essa elite esbandalhada que nos governa. Bom, essas foram as três palavras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.